A mídia brasileira e mesmo alguns órgãos da imprensa internacional noticiaram o isolamento a que ficou submetido o presidente Bolsonaro na recente reunião do G20, dos líderes do G20 em Roma, na Itália. De fato, o presidente, pelos vídeos que pude ver, pareceu fazer uma triste figura. Ninguém falava com ele, ele não falava com ninguém e as poucas vezes em que ele teve a ocasião de dialogar, ele saiu mais mal do que bem, para dizer o mínimo. Isso não é, quero dizer a vocês, não é algo assim que possa ser visto como implicância daqueles que no Brasil são contra Bolsonaro, fazem oposição. Eu acredito que nós estamos vendo o que o presidente brasileiro colher aquilo que plantou, na verdade, desde 2019, quando chegou ao poder. Em primeiro lugar, ele foi se colocando como adversário dos consensos internacionais em matéria de clima. Em matéria de crise climática. Depois, meteu os pés pelas mãos na pandemia, está gerindo mal a economia, entrou em atrito desnecessário com alguns líderes importantes, por exemplo, França, por exemplo, China. Presidente da França, presidente da China e vai por aí. Foi se isolando e foi virando uma espécie de anomalia no cenário internacional. É isso que ele está agora colhendo quando se vê, sem diálogo, sem acesso, sem prestígio, em reuniões importantes como o G20. E, de fato, isso é uma pena. É uma pena para o Brasil, porque o G20, que foi transformado em foro de líderes dos principais países desenvolvidos e emergentes em 2008, é um órgão de grande importância, é um conjunto de países que se reúne periodicamente. Eu mesmo participei da preparação dessas reuniões quando era delegado brasileiro no G20, no tempo em que eu morava em Washington. São reuniões longamente preparadas que culminam no encontro dos líderes. Esses encontros são significativos não só porque os líderes se reúnem no mesmo ambiente, mas porque, estando eles todos na mesma cidade, há uma oportunidade para que os vários países marquem encontros bilaterais e tratem de assuntos importantes para eles. O presidente brasileiro não fez nenhuma das duas coisas. Não teve participação ativa, tudo indica, no debate do grupo como um todo, e não teve agenda importante em termos de encontros bilaterais, segundo se noticiou. Não conseguiu sequer bater papo, segundo se noticiou também, nas reuniões, à margem das reuniões, nas ante-salas das reuniões formais. É um fiasco, um fiasco muito grande, que revela mais uma vez o ponto a que chegamos no Brasil ao eleger uma figura como Bolsonaro como presidente da República. O G20 e outros organismos internacionais, outros agrupamentos internacionais, se tornam particularmente importantes agora, num mundo marcado por problemas que transcendem as fronteiras nacionais e exigem cooperação internacional. A questão climática, é óbvia, nesse sentido. Também a questão da pandemia e de futuras pandemias que, segundo especialistas, vão ocorrer. Questões econômicas fundamentais, como, por exemplo, como combater a evasão fiscal, evitar que os países fiscais se tornem fonte de sonegação. Tudo isso exige cooperação internacional e, para isso, existem agrupamentos como o G20. Num momento em que o Brasil poderia até contribuir para todas essas questões, deveria contribuir no próprio interesse, no interesse do mundo, nós temos um país isolado, que foi reduzido pelo seu presidente, pelo seu governo, à condição de párea internacional. Obrigado. 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 Obrigado.